Na última quarta-feira, um atropelamento foi registrado na BR-364 dentro do perímetro urbano de Alto Garças. Este acidente vitimizou uma idosa. Nossa equipe de reportagem conversou com uma delegada de polícia civil do nosso município que nos trouxe mais informações voltadas à investigação sobre este atropelamento. Nós estávamos aqui na delegacia quando populares, duas pessoas, trouxeram esse cidadão aqui na delegacia dizendo que ele tinha atropelado uma senhora na BR-364 e que havia fugido sem prestar socorro. Então nós lavramos o flagrante dele, nós verificamos que a vítima havia falecido, inclusive durante o trajeto para o hospital. Nós lavramos o flagrante dele por homicídio culposo na direção de veículo automotor com a causa de aumento de pena pela omissão de socorro. Aqui na delegacia ele alegava que não, que ele não percebeu o atropelamento. Segundo ele, estava andando normalmente, diz ele que não estava distraído, não estava bêbado nem nada e que viu um choque, quando ele percebeu um choque no veículo mas ele disse que achou que fosse um animal ou alguma outra coisa que tinha caído no carro dele e continuou o percurso. Quando ele viu que os populares haviam, as pessoas de carro que fecharam o carro dele e que contou para ele que ele tinha atropelado. Mas assim, a versão dele não era tão crível porque analisando o veículo dele a vítima, em razão do choque do veículo com o corpo da vítima o parabrisas do carro ficou todo destruído. Então assim, aparentemente, eu acredito que ninguém, nenhum cidadão médio, nenhum cidadão iria se enganar a esse ponto, com o parabrisas todo quebrado. Então ele foi preso em flagrante e encaminhado à justiça. E hoje ele foi preso, mas hoje em dia como que está a situação? Ele permanece preso ou ele já conseguiu sair? Sim, é que como a pena aplicada ao delito ultrapassa quatro anos aqui na delegacia eu não posso arbitrar fiança nesses casos. Ele foi submetido à audiência de custódia e foi feito um pedido de liberdade provisória através do advogado dele e ele foi liberado pelo Poder Judiciário mediante o pagamento de dez salários mínimos. Ele pagou dez mil e alguma coisa de fiança e atualmente ele responde o processo em liberdade.